E aí pessoal, uma ótima manhã de sábado a todos, que Deus abençoe e proteja o livre e guarda a todos vocês Hoje sábado, dia 10 de setembro, o mês é 2022, pessoal, me encontro aqui mais uma vez na Feira de Animais Feira do Gado de Vertentes, Pernambuco, pessoal Feira essa que é realizada todos os sábados, as margens da PE90 aqui Feira realizada aqui no Matadouro Público da cidade, pessoal Coisa boa, você encontra aqui gado, ovinos, caprino, suíno O amigo Toninho chegando aqui com a burregada aqui, ó Muito bem Bora Toninho, primeiro Toninho Aí ó, chegando aí com a burregada boa na feira aqui, pessoal Amigo Toninho Então amigo, o Gênero já tá ali, Lala do Gado Dá um gênero na feira, pessoal Tá Bento, canal Lugares que eu ando Tá do Dudo Matuto, de Santa Cruz, do Capibaribe, marcando presença aqui também Vou conversar com eles Desde já, pessoal, manda um abraço aí pro amigo aí de Camaragibe O amigo Davidson, Davidson Luiz de Camaragibe E a todos de Camaragibe Pessoal de Santa Maria do Cambucá, que sempre assiste meus vídeos A todos vocês aí, pessoal, beleza? De A a Z, pra não esquecer ninguém, né, é isso, pessoal? E vamos ao vídeo aqui Ó, pessoal, movimento da feira aqui, Bento já se encontra aqui Já estamos todos dando risada aqui com a Helena, né, Bento? Bom dia, Bento Bom dia, o amigo aqui do Dudu Matuta É daqui da região aqui de vocês aqui Cerda Cachoeira Cerda Cachoeira Muito bem, vem visitar a feira, fazer um vídeo Deixa a sua... É, pra registrar, né, pra mostrar aí também Pra mostrar o pessoal, né, que vem comprar também Isso, vem conhecer a feira, minha joia, com certeza É, nós que aproveitamos, nós trabalhamos mostrando a cultura E leva para todo mundo conhecer essa feira Vem perto, vem você, vem eu, vem outros rapazes aí Muitos amigos E nós mostrando a cultura das feiras, mostrando valores Isso, com certeza Quem não pode vir pra feira, a gente leva a feira Até eles Até eles Com certeza Olha aí, pessoal Duas potências aqui, vocês já conhecem Segue lá, deixa seu joinha Se inscreve no canal Eles também sempre me ajudam Sempre me dão uma força E é isso aí Uma mão lava a outra E Deus queria dar tudo certo E vamos filmar o gado, né, minha gente? Vamos lá Vamos cuidar na luta Valeu, pessoal Bora lá Olha aí, pessoal Começando aqui no curral do gado, né Tava conversando ali um pouco com o Bento Com o Dudu do Matuto Dando risada, descontraindo um pouco, né, pessoal E agora vamos pro gado aqui Começando aqui no curral do celular Lá, uma bezerrada boa Bezerrada mansa Tem uns bichão bonito Graúdo aqui no meio Tem uns menores Isso é a partir de dois mil, pessoal Tem esses menores Aí tem uns maiores Vai variando Só escolher Tem um de três mil Dois e oitocentos Vai depender do tamanho do bezerro, né Ele tá ali Conversando com o cidadão ali Que ele vai vender um bezerro Aí vai fazer a entrega Tá perguntando o local Onde é, né Aí quem tá passando o preço pra mim aqui É o amigo Marquinhos É escolher aí pro preço, pessoal Vai variando, né Depende do tamanho do bezerro Como vocês já sabem ali Bezerrada boa De qualidade aqui, pessoal Bom, bom, bom Esse maior aqui Se eu não me engano É a três Que ele tá pedindo Meixão grandão aqui, ó Bom Meixão graúdo aqui E esses outros menores Tem de dois mil Dois e trezentos Dois e quinhentos Não é? Deixa eu vir aqui pra vertente Seu Lala Tudo sábado Ele tá aqui com a bezerrada Toda terça-feira Ele vende gado lá em Frei Miguelinho Também lá na feira, pessoal Toda terça-feira Ele tá com gado lá na feira também E a bezerrada é essa Vem pra vertente Todo sábado Vem conhecer a feira Os meninos ali Tão com bastante caprinos E ovinos ali também Vou mostrar pra vocês ali, pessoal Pra lá, pra lá Ô Feira de gado, pessoal Amigo Sérgio Tá aqui Já comprou Comprar uns dois ou três, né, Sérgio? Bora Fala gado Fala gado Vou ali agora no curral do Primo Gena, pessoal Filmar uns bezerros que ele tá ali também Desde já agradeço a todos vocês aí Mandando um abraço a todos que fazem parte aí do canal Fala boi E arrocha o dedo no like Olha aí, pessoal Tô com esses três bezerrinhas aqui no curral do Primo Gena Gena com uns bezerrinhas bons De qualidade aqui aí Pensa num trio bom aqui aí Tudo tamanho só Bezerradinha mansa Boa, de qualidade Já tá com um certo peso já bonzinho aí Gena tá pedindo aqui, pessoal Dois duzentos um pelo outro Dois duzentos um pelo outro Cidadão ali já tá botando preço Tão conversando ali pra ver se dá negócio, né? Bezerrada boa, pessoal Boa e bem mansinha Bezerrada de qualidade, pessoal Do Primo Gena O Gena aqui tava em Surubion também Graças a Deus fez umas vendas lá Aí trouxe esses três aqui pra vertentes Como vocês podem ver Bezerrinho bom de qualidade aqui Bora, bora É Cerro lá com caixa Traseira boa Tá vendo, pessoal No preço, viu? No preço mesmo Bezerra com caixa Bezerrada de primeira qualidade, pessoal Do Primo Gena Pedindo a dois e duzentos Pra vender ligeiro A gente tá bem pertinho o preço O chorinho é bem pouquinho Bom de qualidade Feira do gado Feira do gado divertente Todo sábado Vem pra cá, pessoal A gente já arrocha o dedo no like aí Mandar um abraço aí ao professor Salgadinho Ao pessoal aí de Orobó Pessoal de Santa Maria do Cambucá A todos aí Pessoal aí de Camaragibe Pessoal de Santa Cruz Pessoal de São Paulo Que assiste os vídeos Enfim, todos os lugares, né? Todo o nosso Brasil Principalmente aqui O Pernambuco e o Nordeste Um abraço a todos vocês aí Pra não esquecer de ninguém É isso, pessoal? Ai, pessoal Coisa tão boa Vendeu os três bezerros, Gena Foi bom, né? Graças a Deus Deu certo Eles estavam conversando ali Fazendo o carrego aqui Muito bem Já foi um Já foi dois Já foi três Serrada mansa E boa Resolvido o caso, né, Major? Já resolvi Já vendeu Graças a Deus Coisa boa Vendeu agora e deixar em casa Entregar O negócio só foi o filmar Que vendeu Graças a Deus Filmar aqui também Eu filmei Eu filmar de novo Pra ver se vende É isso aí, pessoal Coisa boa Coisa errada boa De qualidade Vem pra vertentes Vou ali agora Filmar os caprinos e ovinos Pra vocês, pessoal, beleza? Desde já Rocha o dedo no like aí Isso aí, pessoal Aqui, ó Filmando aqui pra vocês Aqui Ao lado aqui da feirinha, né? Propriedade aqui Uma fazenda Coisa mais linda Paisagem, pessoal Tudo verde, né? Dá gosto de se ver Nessa época, né, pessoal? Coisa tão boa Graças a Deus O inverno nesse ano Foi muito bom Filmando ao fundo Lá uma boiada Coisa mais linda do mundo É isso aí Vamos voltar pra feira aqui Coisa boa É o movimento, pessoal, da feira Muita gente aqui na feira Bem movimentada Bastante caprinos aqui Uma borregada boa O pessoal trouxe bastante animais Hoje pra feira Graças a Deus É assim que vai pra frente, né? O povo é que faz a feira Não é isso, Major? Bom dia, tudo bem? Olha, pessoal Borregada famosa aí, ó E aí, boizinho Comprar uns dois ou três? Vai só passeando Você é criador também Tem que comprar Pra movimentar o comércio A partir de quanto, Minha Joia? A partir de duzentos reais Tem negócio Olha aí, pessoal A partir de duzentos reais Cidadão tem negócio aqui, ó Só escolher, ir pro preço Conversar, né? Se não é negócio Se Deus quiser Se não vender no hoje Amanhã tá no jirimum Se Deus quiser Muito bem Primeira qualidade Tem outros aqui também, pessoal Esse aqui é do Amigtoin Do Amigtoin aqui É coisa boa, pessoal Amigtoin também Com os animais bons De qualidade e procedência Aqui, ó Tõe também, pessoal Faz a feira de surubim Santa Cruz Girimum Aqui em vertentes Frei Miguelinho também Na terça Tá lá também, né, Tõe? A partir de quanto, Minha Joia? Esses quatro pequenos Estou pedindo a 300 Mas tem um chorinho Tem um chorinho ainda, né? Os menores, né? Os quatro machos Todos os quatro machos, pessoal Coisa boa, viu? Esse maior Ou é uma fêmea? É o carneirão É o carneirão, né? Muito bem Graúdo todo Bonito, viu? É gordo Gordo, mole Tem quantos quilos também? Tem a base? Eu quero Uns 24 a 25 Essa base 24 a 25 quilos Bom de qualidade Não vendendo hoje Ele tá com ele amanhã No Girimum Você que tá assistindo Um vídeo aí Caso ele não venda Amanhã ele tá com ele Lá no Girimum Se Deus quiser, né, Tõe? Tem a marrom parida E o preço dele, Tõe? Pro pessoal amanhã Já levar o dinheiro Pra comprar lá no Girimum Pedindo a 600, né? Pedindo a 600 Ó, pessoal Pedindo a 600 reais Quem agradou aí, pessoal Não vendendo hoje aqui Amanhã ele tá no Girimum Com ele, viu? Pode ser Porque ele vende coisa boa lá Tem essa cabrinha parida também Coisa linda aqui Amarrãzinha aqui Bem novinha, pessoal Coisa linda aqui O preço dela, Tõe? 350 350 Tá vendo ele, Giro? Bonito E a gente tem o Chorinho Como sempre, né, pessoal? É a pedida e tem o Chorinho Não vendendo Amanhã ele tá no Girimum Você já vai certo pro Girimum Tanto ele como o cidadão ali também Vocês já vão certo pra comprar lá Já vê os animais aqui Já vai na base já, né? Olhando aqui Assistindo o vídeo Já vão pro Girimum Já procura eles lá E compra coisa boa E nem o preço Os animais tudo com saúde Rimueno Coisa boa Feira de animais aqui em vertentes Bem movimentada, pessoal Graças a Deus Primeira qualidade Tá o amigo netinho ali Tá vendendo ali Uma borregada A cidadã Os animais bons De qualidade aqui Não Aí o amigo netinho Primeiro netinho Tá atendendo a freguesa ali A partir de quanto, minha, Joia? A partir de 250 aí A partir de 250 tem negócio, pessoal Netinho que sempre tá em Surubim Girimum Santa Cruz Campina também Aqui em vertentes Freio Miguelinho As feiras em geral aqui da região O netinho sempre marcando presença, pessoal Coisa boa e nem o preço Não vendendo hoje Amanhã ele tá no Girimum também Se Deus quiser Primeira qualidade, pessoal O movimento da feira é esse Feira bem movimentada E vamos ali conversar com o menino ali Que o curral de Beto tá cheio ali Olha Aqui é o movimento, pessoal O Beto tá aqui com bastante criação Aqui, ó Olha, pessoal Uns cabritinhos Os borreguinhos Coisa mais linda aqui, ó Chamando a atenção aqui Tá todo mundo arrudeando E comprando aqui, né, Beto? Graças a Deus Bom de qualidade, pessoal Dizem que a partir de 130, 150 Vai variando, né, Beto? 120, 150, 130 Compra, Danilo Deixa de ser amarrado, Danilo Compra, Danilo Os bordinhos, Danilo Se anima que o preço tá bom, Danilo O preço tá bom, Danilo Olha, isso aqui Isso aqui tá separado Já vendeu, pessoal? Os cabritinhos aqui Coisa linda aqui, ó É verdade Aí, Danilo Separa os teus, Danilo A Danilo comprou aqui, ó Ajuda ele aí, Codó Os cabritinhos aqui Pega de todo jeito Filha de animais aqui Em vertentes, pessoal Muito bem Separou aqui Já tá comprado Coisa tão boa Negócio foi eu chegar aqui Com o negócio aquecido Se animaram, tá vendo? Negócio foi eu filmar, Beto Aí se animou e comprou Tá vendo aí? Coisa tão boa Os cabritinhos bons De qualidade Levando capa de revista Pra casa, Danilo Olha, coisa boa aqui Os cabritinhos bons Bonzinho não Tudo em comendo Com saúde É quatro Tem quatro, Beto É quatro, tem quatro Rapaz, já queria Já queria levar um Mas tem jeito Nós vamos sabendo É isso aí, pessoal Feira de animais em vertentes Vem pra cá Coisa boa Olha o pessoal ali O pessoal sempre comprando aqui Tá o amigo Bento Canal Lugares que eu ando Já tá marcando presença ali O amigo Paulo Vez Chegou por ali também Lendo em suas histórias Já tá por aí também Agora a cabra sem orelha Eu não esqueço mais nenhum Primeiro A carreira foi grande demais Imagina Quando eu ver uma sem rabo Eu não vou perguntar de novo Não, tu vai dizer Que foi uma carreira É isso aí, pessoal Feira de animais aqui em vertentes Desde já agradeço a todos vocês aí Um forte abraço E o movimento é esse Feira boa, graças a Deus Tem outras cabras aqui também Eita, já é passando em branco Aqui, não deixando as cabras Sane aqui Passando aqui As cabras de leite aqui, pessoal Coisa boa aqui As cabras bonitas aqui Primeira qualidade aqui Essas é de quem, Netinho? Coisa linda aqui Ele não tá aqui não Pra passar o preço pra gente Mas vamos deixar o registro aqui Coisa linda aqui, pessoal Coisa bonita aqui Bonita de qualidade aqui Ó, pessoal A 400 As cabras paridas Cada uma com um filhoto aqui A 400 reais, pessoal A pedida Cada um com uma Tá vendo? Coisa linda aqui Elas tem o sangue Sunny, né, pessoal? São mestiças com Sunny, né? As cabras boas De qualidade aqui Isso aí O movimento é esse Graças a Deus Feira de vertentes Tá pegada Muitos animais O pessoal sempre comprando E vendendo Quem fala o comércio É o pessoal, né? Desde já agradeço A todos vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima, pessoal Valeu!